Ele é feito um espetáculo tão bonito, tão tocante, a ponto de ter sido unânime a escolha dele naquele campo dos jurados. Esse é o nosso problema. Quem sou eu? Você é você mesmo? Você tem capacidade de produção de pensamento e conhecimento ou você é um mero repetidor de boçalidades? Se você é esse, você tem que viajar, você tem que ir para Porto Alegre. Comprem agora passagem para Porto Alegre, para assistir o festival de Porto Alegre. Agora, em setembro, daqui a pouco. Você não vai juntando dinheiro para o ano que vem, porque no Rio não vai ter festival. Vão assistir as coisas, senão já era. Bom, a Tânia quer dar uma palavra. Você, a Tânia, é uma pessoa que tinha se evitado na filha teatral do Rio, a gente tem que ver se eu não vou ficar falando sobre o alto edifício. O que você acha que, em pauta da arte teatral, a gente tem que se unir fora um lugar que eu não entendi a estratégia? Mas, assim, qual seria a distância, qual seria a ação impossível, que o que você acha completamente, a respeita dessas indicações? Porque parece que a gente é tão imbícita, parece opcional, mas a gente tem um monte de coisa, mas não há tempo, não há espaço, mas tem vários mais dados, mas não sei o que seria a somente, mas seria essa informação, a situação, a situação de todo mundo, a gente está de novo, e todo o mundo emocional. O que você acha que seria completamente possível de ser feito nesse sentido, de indicação de uma política, ou talvez de ações mais psicólogas, quanto a você acha que é uma coisa, talvez já, já vendida, que as populações, mas já estão em um lugar, sem mais empatia, com a sociedade que é a política, muito bom. Eu acho que esse encontro aqui é um espaço em que a gente reflete sobre isso. E isso é o que precisa acontecer. É preciso que a gente se conheça. O problema é que nós não nos conhecemos. Esse é o problema, Tânia. O problema é que nós não sabemos quem nós somos, não sabemos o mundo que nós vivemos. Nós achamos que o mundo que nós vivemos é o mundo. que o padrão é esse. A gente não entende isso como uma forma determinada, historicamente determinada, circunstancializada, que é diferente. Vai para Curitiba é diferente, vai para Belo Horizonte é diferente, vai para Porto Alegre é diferente. Vai para São Paulo é muito diferente. A primeira coisa é o autoconhecimento. E a segunda coisa, eu acho que é a produção. A gente não é assim, vamos fazer um movimento. Vamos produzir, vamos nos juntar, vamos atuar em conjunto, vamos superar as dificuldades individuais inerentes a qualquer encontro. E vamos trabalhar. Essa é a questão. E quem tem vocação vai fazer isso. Aqui é muito grave isso, porque é muito duro. É muito duro. Você está trabalhando num elenco, todo mundo com muita dificuldade, e de repente alguém vira milionário. Alguém fica milionário. E fica mesmo. Posso citar dezenas de exemplos aqui, da vida. E esse fantasma está ao lado. E esse fantasma nem é tão distante assim. Para o diretor. Gente, se eu fosse dirigir na Globo, eu ia ter dinheiro à beça. É claro que eu não chego lá e bato assim. Mas não é difícil. A Globo pega todo mundo no nascedor e leva para lá. Um monte de gente, assim, tem um autor de novela chamado Tiago Santiago, se não me engano. Era um jovem... É Tiago Santiago? É esse o nome? Era um jovem promissor autor de teatro. Ricardo Odinton. Vocês sabem quem é o Ricardo Odinton? Ricardo Odinton era de um grupo de teatro chamado Lua Me Dá Colo, que era o maior barato, do qual faziam parte também o Barrão, que foi trabalhar na Globo. Vocês sabem quem é o Barrão? O Barrão é um artista plástico bem interessante, bem bacana, que tem agora um grupo de performance chamado Shelpa Ferro. E estava há anos agora, agora ele está conseguindo se livrar da Globo. E assim vai, Zé Lavigne, era diretor de teatro, fora os atores que a gente vê, mas um monte de cabeça que é sugado por aquele troço e que vive lá. E isso é uma realidade muito forte, muito forte mesmo. O que tem que nos salvar é uma vocação maluca. É alguma coisa muito extraordinária. que é a pura vocação, a pura necessidade da criação, da feitura. Eu preciso fazer essa caceta. Eu preciso trabalhar nesse negócio. Eu preciso... Há alguma coisa em mim. O Júlio, Adrião, é isso. O que é o Júlio? O Júlio é um maluco que vive fazendo teatro. Que viveu com muita dificuldade financeira durante muitos anos, mas fazendo aquele troço. A gente tem que fazer esse negócio. Ou senão entender que a nossa cabeça quer aquilo. Aí já é outra coisa. Mas a partir dessa feitura, a gente cria uma realidade e vai criar os encontros. Antes disso, não vai adiantar. Porque a lei do fomento de São Paulo nasceu de uma realidade de São Paulo. Ela simplesmente... Claro que ela é um catalisador nessa realidade, a partir da sua existência. Mas ela não nasceu no abstrato. Ela nasceu de uma necessidade. Não é à toa que o Grupo Tapa foi para São Paulo. Por que o Grupo Tapa foi para São Paulo? O Grupo Tapa é um grupo do Rio de Janeiro. Não sei se vocês ainda lembram. Nascido na PUC. Eu trabalhei no Grupo Tapa. Eu faço teatro por causa do Grupo Tapa. Se não fosse o Grupo Tapa, eu não faria teatro. Eu me formei na Martins Pena e fui imediatamente trabalhar no Grupo Tapa. Salvou a minha vida. Salvou. Eu faço teatro desde sempre. Desde sempre. Desde que eu saí da escola, eu não parei de fazer teatro. Por uma sorte, uma coincidência, graças, sabe quem? Ao Renato Icaraí, que dá aula aqui. Que foi meu professor na Martins Pena. Ia montar uma peça infantil, não tinha papel para mim. Eu falei assim, posso ser seu assistente de direção? E aí fiz assistência de direção do Beto Iteca. Meu primeiro dinheiro que ganho em teatro, cumpri um dicionário português alemão, que eu tenho até hoje. É isso que a gente tem que se transformar, Tânia. E aí transformar a realidade com o nosso trabalho. A nossa escola, a nossa escola é muito abstrata. Teatro é físico. Nós temos que mudar o nosso corpo. Nós temos que aprender a respirar direito. Temos que controlar a nossa musculatura. Temos que controlar os nossos músculos. É palpável. Isso não é ser tecnicista, não. Nós temos que agir. Para agir, nós temos que ter corpo e voz. Potência física e mental, naturalmente. Temos que ler muito. Mas, sem isso, cuidado. Não é uma abstração. Essa nossa atividade não é uma abstração. É um trabalho árduo, cotidiano. Que, se não for, não vai para lugar nenhum. Não é... Porque nós falamos do mundo, mas a nossa mentalidade compartilha do milagre. A gente está sempre esperando o milagre. A gente está sempre esperando encontrar o personagem. A gente ensaia para encontrar o personagem. Vou encontrar. Vou esbarrar com ele em algum momento. Porra. Você tem que ensaiar para saber como você vai falar. Saber como você vai se movimentar. Saber as ações que você vai fazer em cena. Para isso você tem que ensaiar. Não é para se conectar com o milagre. Não é para encontrar a mina de ouro, como os portugueses queriam. Ou o milagre do talento, como o pleiteio Galvão Bueno, por exemplo. Isso é uma mentalidade que está em nós. Enquanto ela não sair de dentro de nós, enquanto nós não trabalharmos, como diz o Chekhov, é preciso trabalhar arduamente, para expurgar o nosso passado, como diz o Trofimov no Jardim das Cerejeiras. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos ficar na merda em que nós estamos. Não tem jeito. Mas é a partir de encontros, de aula e de contato e de iniciativas que a gente vai possibilitar mudar o mundo. Mudando-nos. Que coisa bonita isso. Olha, eu gostaria de agradecer essa vibrante palestra. Dizer que eu me lembrei muito do Pierre Bourdieu, quando ele fala do mercado dos bens simbólicos. Eu acho que a arte como um todo, ela precisa entrar no mercado, infelizmente no capitalismo que a gente vive, tem que ser assim. E eu acho que você deu uma colaboração incrível, sacudindo todo mundo. Eu não sou da área, mas louvo muito o seu trabalho. Fiquei apaixonada por Marco Bess, achei belíssimo o trabalho. Eu acho que críticos à parte, eu acho que você é um grande diretor, e tem que lutar com um aspecto mais positivo, e botar essa turma para frente para também lutar. Muito obrigada a todos. Eu acho que o coloquio é para isso mesmo, é para discutir. E agora nós vamos ter o lançamento do vídeo da professora Maria Inês Galvão, que vai mostrar o trabalho de pesquisa dela, desenvolvido e que resultou num filme. Muito obrigada e gostaria que vocês ficassem. Obrigada.